O estrago foi grande, aqui dentro tá uma confusão Agora como desacostumar o coração, que era Deus se maçã Mas eu prefiro morder tua boca, não quero brincar Prefiro outras coisas Eu necessito teu corpo inteiro E se for pra brincar, brigamos desse jeito Tô me deixando louco, fazendo a noite toda minha Tira minha roupa e me leva pra cama, a não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama, vem me tirar dessa solidão Tô me deixando louco, fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama, a não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama, vem me tirar dessa solidão O estrago foi grande, aqui dentro tá uma confusão Agora como desacostumar o coração, que era Deus se maçã Mas eu prefiro morder tua boca, não quero brigar Prefiro outras coisas Eu necessito teu corpo inteiro E se for pra brincar, brigamos desse jeito Tô me deixando louco, fazendo a noite toda minha Tira minha roupa e me leva pra cama, a não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama, vem me tirar dessa solidão Me deixando louco, fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama, a não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama, vem me tirar dessa solidão Me deixando louco, fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama, a não ser você Vem pra minha cama, vem me levar pra cama, a não ser você Obrigado.